Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes, eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando sobre a passagem que está contida no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 30. Hoje nós estaremos usando um pouco mais de versículos, porque é uma parábola e não dá para a gente analisar a parábola sem citá-la inteira. É claro, a gente talvez não consiga nem terminar ela hoje, a análise dessa passagem no dia de hoje, mas na semana que vem nós terminaremos. O importante é a gente começar a parábola inteira, para que o ouvinte possa entender todo o enredo, porque a parábola tem uma história, tem algo citando algo sobre a questão da vida cotidiana e que tem lá embutido uma informação, um conteúdo de fundo moral. Então é importante que a gente faça essa análise com bastante critério, entenda ela. E é interessante que essa parábola que a gente está começando agora, está lá no capítulo 13, versículos 24 a 30, ela vai ser, posteriormente, Jesus vai falar algumas parábolas e depois os apóstolos vão pedir para que Jesus explique. E aí ele vai explicar a parábola. Então tem um momento agora que nós vamos aqui esmiuçar cada uma das passagens e depois o próprio Jesus explicará a passagem clara. E nós aí vamos ver a explicação de Jesus e vamos comentar em cima dela, para que fique mais claro para todos nós. Então vamos ler aqui a parábola toda, para que o ouvinte possa realmente entender essa parábola e se posicionar e saber, se localizar. E diz o seguinte, vamos lá. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse, o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram, Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse, Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, Colhei primeiro o joio e a tai-o em molho para o queimar. Mas o trigo a juntai no meu celeiro. Passagem lindíssima, né? Uma passagem que fala nas entrelinhas sobre o final dos tempos. Sobre a transformação da terra de expiação e provas em regeneração. Que o evangelho de Jesus é um anúncio disso. É um preparo para que cheguemos a um mundo regenerado. A gente não pode esquecer isso. Então, Jesus, no seu evangelho, ele vem nos mostrando o caminho. Vem nos mostrando o momento de chegarmos. Lá no finalzinho, lá nos últimos capítulos de Mateus, que nós estamos estudando agora o evangelho de Mateus, os próprios discípulos vão perguntar a Jesus quando seria esse tempo e quais seriam os finais. E aí Jesus vai explicar sobre os finais e vai explicar sobre o tempo. O interessante é que quando a gente faz um estudo dessa parte que a gente chama de estudo escatológico, que significa estudo do final dos tempos, que é o estudo escatológico. Quando a gente vê esse discurso escatológico de Jesus, e a gente faz um estudo sobre ele, a gente enxerga com muita clareza os dias atuais. Jesus fala com muita clareza sobre tudo o que está ocorrendo no dia de hoje. Ele fala da iniquidade, do esfriamento da fé, de pai contra filho, de filho contra pai, de filho contra mãe, dos problemas familiares. Ele fala das guerras, dos rumores de guerras. Ele fala que as pessoas ficariam desiludidas. Ele monta um cenário que a gente, olhando com bastante cautela, claro, sempre, mas com cuidado, a gente observa que estamos nesse período. Que estamos no período do final dos tempos. Que a Terra está num processo de transição. Isso fica muito claro. Quando chegarmos lá, o ouvinte vai ter a oportunidade de ver esse estudo. E a gente fazendo dessa maneira, olhando detalhe por detalhe, palavra por palavra, indo nas palavras-chave, buscando essa palavra lá em aramaico, buscando essa palavra também em grego da época. A gente vai observar esse anúncio de Jesus. E isso aqui, esse discurso que Jesus está fazendo aqui, com essa parábola, tem a ver com isso. Ele fala do inimigo, de ter plantado o joio junto com o trigo. Ele não quer que arranque o joio. Porque as pessoas falam, muitas pessoas falam assim, por que Jesus não tira as pessoas mais do mundo? Porque criaria tanto dano ao mundo, que isso não vale a pena. E todos nós temos o nosso livre-arbítrio. Quem garante que o indivíduo que leva uma vida muito ruim em determinado momento não vai fazer uma transformação e vai se modificar? Então vamos lá. Vamos começar o nosso estudo. A parábola do joio, minha gente, somente Mateus registrou. Só está na Evangelha de Mateus. A explicação dessa parábola que eu tinha falado agora há pouco, ela se encontra nos versículos 36 a 43. É quando os discípulos chamam Jesus em particular e pedem essa explicação. Vamos chegar lá. Essa parábola também, como a do tesouro escondido, a da pérola de grande preço, a da rede de pesca, a do pai de família, vem da fonte que eles chamam, fonte M. Eles não sabem que fonte é. Fonte M, para mim, é fonte Mateus. Porque são coisas que estão em Mateus. Que indica um material que só está em Mateus. Então, dentro da teologia, dos estudos teológicos, essas passagens que só estão contidas em Mateus, eles chamam que é da fonte M. Claro, fonte Mateus. Porque Mateus foi o único que preservou dentro das palavras e ocorrências da vida de Jesus. É o único que registrou isso, o único que guardou isso para todos nós. Eu sempre falo, mesmo a despeito dos teólogos acharem, não todos, uma corrente de teólogos acharem que Marcos é o primeiro evangelho, que Mateus copiou dele, que eu acho uma incoerência de marca maior, na verdade, quem escreveu primeiro foi Mateus. O próprio Emmanuel confirma isso lá no Paulo Estevam. e, a partir de Mateus, surgiram os outros evangelhos, que é o evangelho de Marcos, e depois Lucas usando Mateus, mais as pesquisas que ele fez, o evangelho de Lucas. João é um caso à parte, é um outro discípulo também, junto com Mateus, que foi testemunha ocular, e aí ele faz um evangelho que é bem diferente, é muito mais místico, tem um viés muito interessante, vale a pena ser estudado, não é todos os evangelhos valem a pena ser estudados, na verdade. Vamos lá. Evidentemente, gente, essa matéria hoje de novo, na tradição oral ou escrita, provavelmente preservada pela antiga igreja de Antioquia. Alguns teólogos indicam a fonte M como tradição da igreja em Jerusalém. Por quê? Porque Mateus estava lá. A gente tem que lembrar disso. Mateus estava lá em Jerusalém, que eles formaram a Casa do Caminho. Então, a gente tem que pensar nisso. Essas pessoas indicam que Q é uma outra fonte, que é a matéria que Mateus e Lucas têm em comum, mas que Marcos não contém, como da de Antioquia. Assim, a fonte M seria de Jerusalém e a fonte Q seria da igreja de Etioquia. A igreja do local, da eclesia, do local de ajuntamento, de estudos, que seria da Etioquia. Então, nós estamos com essa passagem aí. Vamos lá. Algumas autoridades nos estudos neotestamentários têm identificado essa parábola com o texto de Marcos. Eles acham que essa parábola é igual a uma que está no texto de Marcos, que é capítulo 4, versículos 26 e 29, que é a parábola do crescimento inconsciente da semente. E entre tais estudiosos, grande é o debate sobre qual das apresentações das palavras de Jesus, a de Mateus ou a de Marcos, seria a forma original desse adagio, dessa parábola. Entretanto, gente, as semelhanças são só superficiais e a intenção da lição em cada caso é inteiramente diversa. A gente vai ver isso mais à frente um pouquinho. Provavelmente, essas palavras representam a adagio diferente de Jesus, proferido sob circunstâncias diferentes e em ocasiões diferentes. São duas coisas diferentes. As pessoas ficam tentando achar ali algo parecido, mas não tem como chegar a isso. A parábola do joio é principalmente profética, estendendo-se até o julgamento final. Lembra que eu falei? Que é o final dos tempos? Ao passo que a parábola do crescimento inconsciente da semente é apenas outra parábola que ilustra o caráter geral do desenvolvimento do reino dos céus entre os homens. Uma fala sobre o final dos tempos e a outra fala do crescimento do reino dos céus entre os homens, que é a transformação dos homens. Como é ilustrado pelas parábolas do fermento e do grão de mostarda, que são semelhantes a essa do crescimento inconsciente da semente. A parábola do grão de mostarda ilustra o crescimento observado do lado de fora. A parábola do fermento observa pelo lado de dentro esse mesmo crescimento. A parábola que se lê em Marcos, a do crescimento inconsciente, contempla esse crescimento de maneira que não pode ser visto pelos homens. Então, são complementares. Um, o crescimento pelo lado de fora. Um, o crescimento interno. e o outro de forma que ninguém percebe. Que é um crescimento que não se é percebido. São três aspectos do mesmo tema. Mas, não tem nada a ver com a parte escatológica, o final dos tempos, que Mateus fala. Então, são coisas bem diferentes. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já, minha gente. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação Paulo Guedes Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a parábola do joio que está contida no Evangelho de Mateus no capítulo 13 versículos 24 a 30. Eu vou ler a parábola de novo para quem está chegando agora no nosso programa que não pegou os primeiros minutinhos só para que possa se situar. Propôs-lhe outra parábola dizendo, O reino dos céus é semelhante ao homem que sebeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quanto a erva e quando a erva cresceu e frutificou apareceu também o joio. E os servos do pai de família indo ter com ele disseram-lhe Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então? Por que tem então o joio? E ele lhes disse o inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram Quereis, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse não, para que ao colher o joio não arranquesse também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa e por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro colhei primeiro o joio e a taio em molhos para o queimar mas o trigo a juntar no meu celeiro. Então essa é a parábola que nós estamos estudando hoje. Já falamos aqui sobre a parábola em si, sobre as pessoas que pegam essa parábola e comparam com uma que está lá em Marcos no capítulo 4. Já falamos um pouquinho sobre isso para que a gente possa entender. Agora vamos começar a pegar as frases e fazer uma análise sobre elas. A primeira frase semeou boa semente. Indica que o semeador usou semente de boa qualidade sem mistura com semente de qualidade inferior ou com semente de ervas daninha ou outra planta qualquer indesejável. Isso descarta a questão do joio ter sido acidentalmente por causa da semente de má qualidade sendo plantada no campo pelo próprio pai de família. Pelos serviçais do pai de família ou pelo próprio pai de família. Então, já diz que elas eram de boa qualidade. Então, Jesus já coloca isso para descartar para que a gente entenda que realmente isso veio depois. O joio foi colocado depois. É a questão do que Jesus e cita do inimigo. Aqui o inimigo, se a gente for para o aspecto da igreja, vamos falar que o inimigo é o diabo. Claro, a tradução de diabo é inimigo, é o opositor. Mas aqui nós estamos falando, provavelmente, para fazer uma analogia ao termo, aos obsessores, aqueles espíritos que ainda lutam contra a implantação do cristianismo na terra, transformação do homem, da terra se transformar em mundo de regeneração, é nesse aspecto, não como um ser maligno, um ser que seria o diabo, Satanás, alguma coisa desse tipo, não. É aqueles espíritos que ainda lutam por serem ainda extremamente materializados contra a implantação do evangelho de Jesus no seio da humanidade. Vamos lá. Enquanto os homens dormiam. Outra frase que nós vamos dar uma analisada agora. Alguns intérpretes acham que a adição de o inimigo é superficial e que assim supõe que Jesus não proferiu essas palavras, mas que foram introduzidas na palavra pelo autor, desejando torná-la mais semelhante à interpretação que ele dava. As pessoas acham assim, Jesus não disse do inimigo, Mateus que colocou. Eu acho que em respeito a Jesus, Mateus não faria isso. E acrescentar para ficar mais claro, Jesus era claríssimo em tudo que dizia, gente. Entendeu? Eu não gosto desse tipo de suposições. Jesus disse uma coisa e não ficou muito claro. Gente, era um espírito superior, tinha uma oratória fora do normal, a pedagogia do Cristo era fora do padrão. Aí dizer que ele não conseguiu falar com clareza, para mim, não encaixa. Essas suposições não têm base a não ser nos preconceitos daqueles que as criaram. Não têm base nenhuma. Esses intérpretes, minha gente, evidentemente, não sabiam ou não aceitavam o fato de que tais coisas realmente sucediam no Oriente, como ato de vingança ou ódio. Porque lá no Oriente pensa-se assim. Diz o comentário de Helicó, que é um estudioso do Evangelho, que tais ações eram comuníssimas no Oriente, de jogar joio, de fazer sabotagem na terra dos outros. Muitas vezes, a terra representava não apenas possíveis riquezas do indivíduo, mas também a base do fornecimento de suas necessidades da vida. E assim ofereciam tentação à maldade desses inimigos. porquanto essa atitude prejudicava o outro como poucas coisas conseguiriam fazê-lo. A gente vai, no decorrer do estudo, entender isso um pouco mais. Porque quando o cara coloca joio, por exemplo, que é o caso aqui, nas terras de alguém que está semeando o trigo, ele cria um problema muito sério. É seríssimo, não é pouco sério. Porque muitas vezes inviabiliza o sustento do indivíduo, inviabiliza a sustentação da família do indivíduo, porque o indivíduo perde a condição de comercializar o próprio trigo. Tem vários aspectos nisso envolvido que vão mostrar que isso era um fato. Jesus está falando do cotidiano, isso era um fato comum, gente. Era um fato comum. Então Jesus está falando de uma coisa que é comum, que todos, na época, sabiam. Então ele está falando sobre isso, para que todos entendam. E a gente vai chegar à questão do joio. O que é joio? As pessoas falam tanto, alguns falam que joio é uma erva daninha, mas é uma erva daninha específica, gente. Essa palavra, como é evidente, não se acha entre os autores do grego clássico, mas originou-se no hebraico ou em outro idioma oriental. Não é uma palavra grega o joio. É da tradição lá da época do Cristo. ou seja, do hebraico, do aramaico, do siríaco, aquelas línguas do povo do oriente. Os botânicos conhecem essa planta pelo nome de Lélio Temelentum, que é o trigo bastardo, chamada de trigo bastardo. Essa planta, só para vocês verem isso, não difere do trigo a não ser quase no final do seu desenvolvimento. Então, a planta é idêntica ao trigo e ela se desenvolve igual a do trigo e só se percebe a diferença no final do desenvolvimento. E antes disso, é quase impossível alguém distinguir uma planta da outra. E certamente, gente, é perigoso tentar remover ou separar do trigo o joio antes da ceifa porque você vai arrancar as duas. Porque como elas são extremamente parecidas, você vai arrancar dos dois tipos. Você vai acabar estragando o próprio trigo também. Os que conhecem a forma da planta dizem que não é fácil distinguê-la do trigo senão já nos estágios de desenvolvimento da espiga. Que o trigo dá espigazinha porquanto essa tem forma diferente. Assim, é bem apropriado o símbolo do joio que Jesus está usando. Porque esse símbolo Jesus ilustrou o caráter essencial do homem, quer de um discípulo verdadeiro, quer de um discípulo falso. Porque quando ele fala de um discípulo verdadeiro ele está falando do trigo. Quando ele está falando de um discípulo falso ele está falando do joio. Somente pelos resultados do caráter do indivíduo é que podemos saber ao certo qual a sua natureza. É pelo dia a dia. É pelo resultado das suas atitudes. Devemos notar que o fruto do joio não é somente inútil para a alimentação como também é nocivo ao homem. E eu vou explicar por quê? Porque o trigo ele é nocivo. Ah, ele só não é o trigo. É simples. No final você jogava fora e se ficasse uma semente ou outra misturada não teria problema. Não, não é só isso. Ele é nocivo. Ele pode causar danos que é o mais grave. Ele pode causar dano ao homem. Ele pode fazer com que aquilo vire um problema mais sério, um problema de saúde. Vamos lá. joio no grego é zizânia. Zizânia, zizânia, a pronúncia certa é essa. É o que está lá em Mateus no capítulo 3, 24, 30, 36, a 43, que uma parte que nós estamos estudando é a outra que vamos estudar mais na frente. Geralmente é considerado o óleo temulento que se parece muito ao trigo até amadurecer, como eu já falei para vocês, quando pode ser prontamente diferenciado do trigo pelas suas sementes pretas. O trigo é douradinho e ele aparece com sementes pretas. E são menores também as sementes. Isto junto com o fato de que as raízes desse joio se entrelaçam com o trigo torna bem desaconselhável arrancar o joio no estágio inicial. Se entrelaça. Então, se você arrancar, você arranca as duas. No final, quando você está colhendo o trigo, já na época de colheita, não tem problema. Se arrancar o trigo, você vai colher ele mesmo, as sementes, não tem problema nenhum. Mas, no período anterior, não. Na época em que Jesus fala, não. Então, se as sementes e o joio ficam misturadas com os grãos de trigo, após a colheita, isso pode ter um efeito grave para quem come. Olha só o problema que estava ali colocado. Pode causar tontura e até mesmo envenenamento fatal. Isso tem sido atribuído às pessoas que vão consumir pão contendo farinha de joio. Então, o joio é veneno. Ele pode causar só uma tontura dependendo da quantidade, mas uma quantidade mole pode ser, pode matar. As propriedades venenosas das sementes do joio são geralmente atribuídas a um fungo que cresce nelas. É interessante a gente estudar nesse aspecto, porque tem gente que vai falar assim, poxa, mas não tem nada a ver ficar falando. Não, mas é importante a gente entender isso. É importante, por quê? Para a gente entender o porquê que Jesus falou isso. O trigo era um cereal muito importante, valioso ao homem, por causa da alimentação, tanto antigamente como recentemente, vendido ao dobro do preço da cevada. Por exemplo, na época era muito mais caro que a cevada, que também era cultivada. O trigo foi transformado em pão, que era uma alimentação básica da época. Esse cereal também podia ser comido cru, era transformado em sêmula pelo esmagamento dos grãos, especialmente as pigazinhas do trigo eram preparadas por tostamento, eles tostavam, ela ainda verde para poder comer. O trigo era exigido como tributo de tribos ou nações derrotadas e figurava entre as ofertas apresentadas a Deus. Então, só para a gente ver a importância do trigo. Por hoje, ficamos aqui com o nosso estudo, semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até lá, minha gente. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro A Rádio Rio de Janeiro Tchau, tchau.